Vídeo YouTube é o seguinte, você vai ter um vídeo bônus, que vai ser um dois em um porque a roupa vai ser igual para os dois vídeos, porém explicações completamente distintas eu vou ensinar a vocês o que vocês já sabem, mas às vezes pegue em alguns momentos limpar a relação corrente em si então você tem a garagem, você não pode lavar a moto, se não molha você vai tomar moto você pode comprar uma loja seca, se você quiser ou eu faço um vídeo para uma limpa aqui, mas o principal forrar o chão, aí você tem que limpar a cara aí aqui geralmente você vai buscar um pedacinho de jornal, mas ninguém mais lê jornal hoje em dia então de repente essa caixa aqui, se não tiver fezes caninas tem que verificar olha um papel interessante aqui ó perfeito o caixa eu vou levar também para suporte muito bem você precisa dar uma forradinha no chão e aonde você vai fazer a dela acontecer e aonde você vai fazer a dela acontecer chai pini um resto depois não pode agraçar mais um resto se precisar mais um resto aqui e isso aqui ó só esses os itens, certo? então muito bem, o que você vai fazer? pegar esse daqui ó que é o C1 e vai limpar faz com a moto desligada tá filho tem uns cara que gosta de perder dedo limpando corrente ó dá um grauzinho aqui beleza? muito bem vem aqui ó ó esse é o procedimento bicho esse que você vai fazer para você verificar aí dá mais uma trabalhar ó com a rodada outro ângulo que você pode fazer também para jogar só toma cuidado com a rodada e compra o pneu aqui ó na coroa também ó para tirar aqui fica tudo ripado na coroa ó fica bom na roda né ó ó vem dá uma limpadinha aqui na parte da coroa né ó ó depois do pano ó porque o C1 ele tira chai clean se acha na minha loja dovalcareca.com.br ele tira a graxinha da corrente se você caso tiver problema de ficar com a mão de mecânico aí eu sugiro você comprar aquelas luvinhas cirúrgicas põe e já era porque tem gente que trabalha no comércio que as vezes tem que atender um cliente alguma coisa com a mão suja atrapalha então você pode comprar uma uma luvinha aí cirúrgica e já era aquela luvinha que você vai fazer exame de próstata para o doutor põe no dedo é essa aí mesmo vai limpando aqui é só um trabalho chato que demora tá o grande lance a diferença é você girar a roda e ver que a corrente já tá totalmente solta sabe você tem que ver que os elos já estão já estão soltos eles não estão duros porque tem tem ela que nem mexe então ele tem que tá solto tá tipo tem que tirar tem que girar a roda assim e ela virar bastante ó tá solta tá vendo ó ó ó corrente solta como que você ganha aqui você vai ver aqui os elos ó eles tem que ó ó tá vendo ó aqui eu tô com a mão pra não ó dá pra ver que agora se mexe ó ó tá vendo ó se mexe com facilidade ó é isso aqui ó o elo tem que tá sempre solto ó nunca duro, grudado claro que o o ponto de fixação da corrente que é onde eu repite ele vai tá sempre mais durinho não tem jeito mas os outros tem que tá uniforme mas ainda assim ele mexe tá vendo ó ficar mais fácil na ZX tá aqui ó que aqui é douradinho dá pra ver melhor ó esse aqui é o elo da junção tá vendo ó então ele nunca vai mexer aliás eu limpar essa aqui também ó ele nunca vai mexer igual do lado ó tá vendo ó mas ó é bom vocês verem aqui ó ó ó aqui já tá duro tá vendo ó nós vamos limpar essa aqui também já vamos fazer um bônus da ZX6 bom feito isso aí você deixa um pouco aí deixa um pouco aí deixa uns 10 minutinhos ela trabalhar ficar boneca e tal tá depois você limpar bem só que é um trabalho de comidinha já tem que um canto fica bom tá mas de preferência você vai sentir que tá legal quando você sentir ó ó o elo solto ó tá vendo ó você não faz força pra mexer o elo só pra vocês entenderem vamos fazer aqui também mas vocês aqui o elo tá bem puro pra ver a diferença vamos fazer um outro dia depois traz o resto pra cá ó aqui ó ó aqui tá bem duro ó ó tá vendo ó não mexe ó deu pra ver que não mexe ó ele mexe ó mas mesmo que ele mexe ele fica tá vendo ó vamos dar um trabalho nele passa aqui também ó dá uma olhada ó entre os elos assim ó esse já dá um talent na coroa também esse daqui ó dá um talent ó ó ó ó ó o talent ó ah mas pingou na rola não tem ele isso aqui ó se é tirar graxa limpa tudo vai limpar só rola também porque na roda suja com o que? a diversidade da rua e graxa da corrente aliás se você tiver com problema aqui se você quiser fazer isso aqui isso aqui é uma boa terapia velho o KTM tá descansando aqui mostra o KTM descansando aqui o KTM tá descansando aqui o KTM tá descansando aqui essa escova facilita porque ela pega dos dois lados tá vendo ó então é tipo um trabalho único que você é fazer tá Durval e de quanto em quanto tempo você faz isso? então geralmente eu faço isso aqui a cada dois track days o certo seria a cada track days sabia? mas eu faço a cada dois por exemplo agora se na moto ali pegou chuva cada três chuvas tem que fazer entendeu? se a gente pegar um tempinho desse porco assim é fora tem que limpar porque o que que acontece? você viu como ela fica dura? ó tipo que nem agora eu acho que agora ela já tá um pouquinho mais molinha ó tá vendo como já fica ó como ela solta mais ó dá pra ver aqui ó ó dá pra ver né que tá mais solto? ainda não tá ainda não tá do jeito que eu quero vamos mais um pouquinho ó ainda ó ó tudo solto ó viu? é isso tem que deixar ela solta quer ela solta que nem aqui ó ó ó que daí que que acontece? imagina que a corrida tá toda dura ali que é meu graxa ressecada sujeira e tal aí tem umas borrachinhas que são os retentores justamente pra não estourar mas vai ressecando e essa ressecada toda que dá e ela durona vai desgastando relação coroa pinhão a moto fica pesada a roda não gira ó ó ó ó tá vendo ó parece que tá com como é que é o um rolamento de patins ó tá livre a roda tá vendo? então ela tem que ficar assim tem cara que tira a roda e ela faz assim ó acabou assim ó ó e vamos pro outro lado agora que é o lado da KTM tirar os excessos ainda não é hora de passar o seu tira os excessos porque senão você vai passar o outro e não vai pegar também não tem que tirar os excessos por isso que eu falo pra deixar secar um pouquinho aí depois você vem com o pano e tira o excesso entendeu? ó muito bem ótimo senhores o grande lance aqui é o seguinte é você lubrificar a corrente não pintar ela tá? porque eu vejo os caras dando mão aqui assim ó tipo dá uma de mão, duas de mão fica toda branquinha isso é loucura é só lubrificar a corrente e o que que você faz? vem aqui ó ó dá um pouco confere vê se não faltou nenhum ponto dá uma girada pra ver isso aqui você não considera isso aqui é que eu perdi errado tá vendo? porque que eu jogo aqui no meio senhores? porque não precisa jogar aqui na frente aqui na frente não tem sentido aqui é o rebite não tem borracha então a borracha tá aqui então aqui no meio eu pego já os dois daqui eu já pego o interno do outro lado e na outra ponta é aqui que rola a lubrificação aqui também não precisa lubrificar ah mas você fala não mas e a parte externa tal não sei o que também não jogaria aqui porque aqui vai encher de graça isto aqui e vai começar escorrendo a pedaleira e tudo quanto é lugar então você quer jogar aqui do outro lado o que que você faz? vem aqui ó mesma coisa ó posiciona pra cá ó sutilzinho ó já era aí dá um grau aqui né que você vai sujando um pouco a balança aqui embaixo acabou tá lubrificada a moto já era beleza? é isso vamos fazer na ZX6 agora pra terminar já que a gente começou aqui também vou tirar os excessos aqui ah Durva mas eu uso óleo diesel tá bom você pode usar óleo diesel o que você vai fazer? faz aquela baciazinha assim dá uma completada pega um pincel mais ou menos assim e vem aqui também é uma solução também mas eu prefiro o C1 tá? mas dá pra fazer tem que ter pulso firme mas dá pra fazer já dó é dá pra fazer? dá pra fazer tem que ter pulso firme mas dá pra fazer eu estou falando isso porque sempre vai ter um lá embaixo que vai falar assim puta mas eu uso carcaça de tubarão pra limpar a corrente carcaça de tubarão e tal não sei o que pode usar o que você quiser você quiser tá? eu uso o C1 beleza? e cubrifico um C4 a vinta inteira assim tá? graças a Deus as correntes agradecem e estão sempre felizes pano ruim pano bom olha agora que está filmando dá pra fazer difícil olha esse é o pano bom olha como fica vem é assim tá empoeirada né bicho isso aqui tá empoeirado viu bichos vou fazer um muito bom muito bom vamos lá fazer um um free for all ok bicho já era tá lubrificado as duas você entendeu filho? então ó C4 factory line linha motor é sempre factory line irmão suspensão também é factory line tudo factory line tem uma linha ace aggressive core e o C1 tá? lubrificado ZX6 e Duke beleza? então vocês pediram aí como lubrificar a corrente é isso feito isso você remove esse vídeo aqui ó e o chão se apresenta a zero